Olá amigas espero que estejam bem então hoje como prometido trago o tapa-fraudas vejam que bonito que fica em cima ele restica podem ver este ficou um bocadinho grande porque eu usei a agulha número 3 hoje então vou usar a agulha número 2 para fazer um bocadinho mais pequenino este dá para um bebê de três a seis meses o mesmo que vamos fazer hoje é o mesmo para este só vamos trocar as agulhas este três a seis meses foi feito com a agulha número 3 e hoje vamos usar a agulha número 2 vocês vão ver a diferença pois de tamanhos ok então este faz conjunto com a nossa fitinha as nossas botinhas o nosso casaquinho o bolero e o nosso vestidinho mas eu estou a fazer outra peça para este conjunto no caso não quiserem usar o vestidinho não é calças não estejam aí a pensar que seja calças não são calças então vamos começar com a nossa tapa-fraudas com a agulha número 2 ela é o mesmo para bebê que me perder a agulha número 4 mas vou usar o número 2 ok então vamos lá eu tenho as mesmas cores o verde e o branco e é estas duas cores que a gente não vamos usar então vamos começar 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 vou preparar aqui em ela então vamos lá vou só tirar este aqui e por esta aqui e para começar vamos fazer oito correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mais duas que é para virar o nosso trabalho 1, vamos apenas na quarta 1, 2, 3, na quarta correntinha um ponto alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vamos levantá-las todas em ponto alto vamos lá vamos começar aqui debaixo mas se no caso quiserem aqui debaixo mais largo em vez de porem oito podem pôr 10 ok então vamos lá vou levantar aqui os oito correntinhas em ponto alto então tenho dois, quatro, seis e oito subimos três, um, dois, três e viramos o nosso trabalho então vamos fazer o seguinte por oito voltas vamos fazer um aumento em cada canto temos oito, vamos ficar com dez então aqui logo no primeiro, no primeiro ponto a gente faz um que este é o aumento vamos continuando vamos fazer até chegar ao outro lado sete oito 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 as nossas correntinhas vamos aqui nestas correntinhas terceira correntinha, vamos fazer dois pontos juntos, que é o nosso aumento de cada ponta. Então, se começamos com oito, temos agora dois, quatro, seis, oito e dez, ok? Ele vai ficando abertos assim para cada lado, ok? Subimos três correntinhas, vamos fazer o mesmo aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Há temos dois, três e quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, as nossas correntinhas, vamos fazer mais dois, dez, onze, o mesmo, no mesmo ponto, mais um, e doze. Vejam como é que ele está a ficar. Subindo três, vamos fazer o mesmo, no primeiro ponto, mais um ponto. Então, vamos assim até completar oito carreiras. vamos lá, 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 vamos Esqueçam que aqui nas nossas correntinhas temos que fazer dois pontos altos. É o nosso aumento. Para começar a ficar tipo um triângulo. Então vamos lá. Então já temos uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas. Falta-nos mais quatro. Então vamos lá, sempre fazer assim, como vou fazer. Aqui no primeiro ponto, mais um ponto alto. Continuamos. Vou fazer mais esta volta com vocês. Já sabem, se quiserem, para de três a seis meses, usem a agulha número três. Este é para recém-nascido, a agulha número dois. Se quiserem ainda mais largo, dos três a seis meses, basta usar uma agulha mais grossa. Três e meio, quatro. E por aí adiante, quanto maior o trabalho, basta só mudar o número da agulha. Agora aqui nas correntinhas, na terceira correntinha, dois pontos altos. Então vamos fazer por oito voltas. Já fiz as minhas oito voltas. Vejam, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No total vamos ficar com vinte e dois pontos. Aqui. Ok? Começamos com oito. Acabamos com vinte e dois pontos. No final da oitava volta, dão uma correntinha e cortamos aqui a nossa lã. Ok? Vamos virar assim, para nós. Veja, a gente acabou assim. Basta a gente fazer assim. Ficamos com o direito virado para nós. Vamos agora aqui. No nosso primeiro ponto. E vamos levantar aqui, três correntinhas. E vamos levantar os nossos oito pontos. Ok? Aqui, os oito. Levantei as minhas oito. Vejam, dois, quatro, seis, oito. E vamos agora fazer o mesmo que a gente fez neste lado. Subindo o três. No primeiro ponto, a gente faz um ponto alto. Aqui, já o aumento. Vamos fazer o mesmo que fizemos no outro lado. Também por oito voltas. Vamos lá. Nas correntinhas, na terceira correntinha, dois pontos altos. Que é o mesmo ponto. Que é o nosso aumento. Levantamos três. E vamos fazer o mesmo. Também por oito voltas. É simples. Muito rápido fazer esta tapa fraldas. Espero que gostem. Eu adorei fazer esta peça. Como eu já tinha dito, nunca tinha feito antes. Foi a primeira vez que eu fiz. E adorei o resultado. Então, vamos fazer também por oito voltas. Estes aumentos. Então, vamos lá. Ok? Estas não se preocupem. Ok? Porque aqui, esta perneta. É este lado. Esta erveira aqui, é isto. Este lado aqui, é da perneta. Por isso, como vai levar esta cor, Isto depois vai ser tudo arrematado. Não se preocupe com estas pontas. Ok? Então, vamos lá. Continuando por oito voltas mais. Só corre que fazendo as oito voltas aqui, não cortem a vossa lã. Então, vamos lá. Nas correntinhas, dois pontos altos. Então, eu vou fazendo as minhas. E volto com vocês para explicar, pois, o próximo processo. Então, vamos lá. Já estou na oitava. Na oitava volta, e continuo a fazer até o final. Confere-se, tem os vinte e dois pontos. Então, vamos lá. Continuando. Tenham os meus vinte e dois. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dez, dezoito, dezoito, vinte e vinte e dois. Vejam como é que fica o nosso, fica assim, dois, triângulos. Ao final, fazer em volta, vamos aqui fazer vinte correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treuze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezoito, dezenove e vinte. Outra coisa, se virem que ficou muito largo, aqui, que é aqui estas 20, daqui, aqui, da pernita, vocês podem, em vez de pôr 20, podem pôr 10, eu meto 20, ok? Agora, vamos pegar aqui na outra ponta do triângulo, veja, vamos aqui, e vamos suchar com ponto baixíssimo, ok? Ok, isso, vamos aqui, pegando aqui, nas duas pontas, aqui nesta pontinha, vamos suchar aqui com ponto baixíssimo. Continuamos, agora, com os nossos pontos altos, atenção, que aqui eu não faço ponto para subir, ok? Eu venho no mesmo ponto, aqui, onde a gente fechou, e faço o meu primeiro ponto alto, sem fazer correntinhas, e continuo a fazer ponto alto por ponto alto, Vou escondendo, já esta ponta aqui, ok? Continuando aqui. Fazendo até o outro lado. E, vou dar estas 22 pontos que temos, em ponto alto. Aqui, na correntinha, só façam um, um ponto alto, ok? Fizemos mais 20 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e uma, vinte. Venho, 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 pescar a outra ponta. Mas, verifiquem se as vossas correntinhas ficam direitas, ok? Aqui, tem que ficar retas, aqui. Venho aqui também, no primeiro, no primeiro ponto do outro lado, e fecho com ponto baixíssimo. No mesmo ponto, onde eu fechei, eu faço o meu primeiro ponto alto. E, continuo, com o ponto alto, até chegar aqui ao final. Então, vamos lá. E, já estou a levantar o ponto alto, nada mais. É muito simples fazer este tapa-fraldas, e adorei o resultado. Porque é lindo. Aqui é o meu último. E faço também, ok? Então, agora, É aqui, onde a gente começou. Vamos, continuando, Agora, aqui, Fazendo, levantando aqui, as nossas correntinhas, Também, em ponto alto. Vamos lá, levantar estas vinte correntinhas, Que metemos, Em ponto alto, também. Olha lá. Fico aqui, Garra do papel. Aqui, Deixe, por ser, sempre se tem cuidado, Para não soltar aqui, Numa, Correntinha. E, precisa, calma. Vamos lá. Vamos lá. Levantá-las todas, Em ponto alto. A partir de agora, Não fizemos, Nem aumentos, Nem minuições. Simplesmente, Vamos levantar, Em ponto alto. Chegaram no final. Ok? Então, aqui, agora, Fecho com um ponto baixíssimo, Na terceira correntinha. Ok? Nossa, O tapa-froldas, Está a começar a ficar assim. Ok? Veja. Esta é a parte da pernita. Vamos ter que fazer esta também. Então, agora, Aqui, subimos três. Devemos o início aqui, Às nossas voltas. Então, vamos fazer tudo, Em ponto alto, Sem aumentos, Absolutamente, Nenhum, Por nove carreiras. Ela, na totalidade, Ela leva dez, Voltas, Simplesmente assim. Só que, Na décima, Tem este pormenor, Vejam. Vou aqui, Chegar um pouco mais. Vejam, Que esta é a décima volta, É diferente, Às outras. Ok? Porquê? Porque ele, Não dá para ver, Vejam. Tem aqui um pormenor dentro, Que é, Fazer isto. Então, Eu venho, Volto com vocês, Quando a gente chegar, Às nove voltas, Vamos ter que fazer nove voltas. Na décima, Vai ter aquele pequeno pormenor, Que é para ela ficar elástica, Para não ficar muito apertado, Nem muito largo. Porque ela aqui em cima, Ela vai ficar muito largo aqui, Sem a gente, Fazer, Por este pormenor, Aqui. Então, Também não vamos querer, Que ela caia, Pelas pernitas, Abaixo da criança, Né? Então, Adoptei, É para pôr, Aqui o pormenor. Então, Vamos fazer, Por nove voltas. Aqui nas correntinhas, Também, Com atenção, Que é preciso, Ter muita atenção, Para não perder, Numa volta, Numa correntita, Ok? Eu no segundo vídeo, Volto com vocês, Para a gente, A fazer o acabamento, Fazemos a décima, Volta, E os acabamentos, De um das pernitas, E em cima, Também, Que é a cor verde. Então, Vamos lá. E como eu disse, É preciso ter muito cuidado, Para não perder, Ponto nenhum. Se meterem 20 correntinhas, Tem que ter 20 pontos altos aqui também. Isso convém terem, Imenso cuidado. Eu vejo comi lasanha, Que está me a cair mal a lasanha. Então, Continuo. E continuo aqui, Venho aqui, Primeiro ponto, E continuo com as pontas altas. Ok? Então, Vamos assim, Por 9 voltas. Ok? Vejam como está a ficar. Estão a ver aqui, Já se nota a diferença Do tamanho. Estão a ver? Vejam a diferença já do tamanho. E tem, As mesmas correntinhas, E os mesmos pontos. Simplesmente, É só mudar a agulha. Então, Agora, Vamos fazer, Mais, 8 voltas, Até chegarmos, A 9, Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Na 10ª, Eu volto com vocês, Para a gente pôr aqui, Este, Pormenorzito. Ok? Que é para a gente também fazer, Estes biquinhos, Tanto cá em cima, E aqui em baixo, Das pernitas. Vejam. Olha que bonito que fica. Hum? Que lindo. Nunca pensei, Consegui fazer, Isto assim. Tá lindo. Gostei imenso deste resultado. Vocês poderam, Eu fiz. Então, Eu vou continuando fazer, As minhas 8 voltas, No próximo vídeo, Eu já volto, Com as 8 voltas feitas, Com as 9, 9 voltas feitas, Ok? Beijinhos, Até amanhã, Fiquem com Deus, E Deus vos abençoe a todas. E bom trabalho, Espero que tenham gostado, Pois, Comentem, Que eu fico à espera, Dos vossos comentários. Beijinhos.